O que é a usina hidrelétrica de Belo Monte? Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Os impasses resistentes e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados. O gabarito marca a letra B. O que a gente pode lembrar aqui, por exemplo, quando foi se construir a usina de Itaipu, praticamente não se ouviu ninguém. O regime militar decidiu o que ia fazer. Porque, no caso, ele teve que ouvir só o governo do Paraguai, porque o Rio era na fronteira e mais ninguém. Nem ambientalista, nem agricultores, nem ninguém. Hoje, para a construção de qualquer grande obra vultuosa como essa, que vai atingir uma região muito grande, tem várias consultas. Então, como a gente vê, os atores como os índios, os agricultores, os moradores da região, todos têm que ser ouvidos. Às vezes, alguns são ouvidos, mas são só ouvidos. Nenhuma das reivindicações deles são consultadas, e geralmente cria alguns impasses. Então, os impasses resistentes e desafios associados à construção de uma usina de Elétrico de Belo Monte estão relacionados. Ao potencial elétrico dos rios do norte e nordeste, quando comparados a bacias hidrográficas da região sul? Não, os impasses não são relacionados a isso. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental. Sim. Então, hoje, os ambientalistas têm muita força. Então, precisa-se de energia, realmente precisa-se de energia. Mas tem que tomar muito cuidado, senão a gente vai pegar essa energia a qualquer custo, e depois, os malefícios da construção de uma usina mal planejada podem ser pior do que os benefícios com a energia. Então, esse aí tem sido o grande impasse. Tanto é que novas usinas no Brasil estão sendo construídas com um grande potencial elétrico, só que já com um alagamento muito menor. A grande quantidade de recursos disponíveis para obras e a escassez de recursos direcionados para o pagamento pela desapropriação das terras? Não. Até as terras, diga-se de passagem, são muito bem pagas. Geralmente, paga-se 50% a mais do que o valor já feito, organizadinho, bonitinho. Não tem nada de... não é nem supervalorizado, já se paga 50% a mais para valer a pena, né? Ao direito histórico dos indígenas, a posse dessas terras e a ausência de reconhecimento desse direito por parte das empreiteiras? Então, as empreiteiras não negociam com os povos indígenas, é o próprio governo brasileiro. Então, sabe-se que parte das terras indígenas serão inundadas, mas a gente tem que ver que nesse caso, né? Não são as empreiteiras que conversam com os índios, e sim o governo, a FUNAI. Aí vai toda essa negociação, os índios dizem que vão perder terra, né? Que eles não vão, pô, não vão pescar, o lago não vai trazer grande benefício, eles não usam tanta energia elétrica. Então, tem que equilibrar isso aí. Mas nesse caso aqui, né, tá errado, é porque fala das empreiteiras. É. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e ao interesse das construtoras na vinda de profissionais do sudeste do país? Deixa eu ver se eu acho que até li errado. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e ao interesse das construtoras vindas de profissionais. Não, tem nada a ver. Se usa a mão de obra na construção do Brasil inteiro, vem gente até de fora, né? Então, no início tem muita mobilização de terra, muito caminhão, muita estrutura. Então, às vezes, né, trabalha-se, chega-se em alguns dias a ter 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas trabalhando na construção da usina. Correto? Né, mas isso aí não tá trazendo os conflitos não. Então, realmente, a letra B é que é a certa. Tá bom? Vamos pra próxima. Tchau. 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 Tchau.